Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, como vocês estão ligados, eu sou um colecionador de skins de CSGO há bastante tempo já, mano, comprei e vendi muitas skins, tem um skin específico que eu tava lembrando que eu vendi no passado, essa Scout aqui que tinha um iBuy Power Holográfico e eu me arrependi, tá ligado? E hoje em dia eu não tô com nenhum Scout no inventário, então eu pensei, por que a gente não pega uma SSG Sangue na Água no vídeo de hoje? Acho que seria uma boa ideia, então vem comigo. Seguinte galera, aqui no Upgrader do Keydrop eu busquei aqui e já encontrei a Scout Blood in the Water, que é a que eu quero adicionar aí na minha coleção de skins de CSGO, porque eu não quero nada com adesivos na Scout, tá ligado? É uma skin que não vai aparecer toda hora no jogo e tal, não é muito utilizada a Scout, mas eu quero pegar uma Factory New aqui, Sensate Track, bonitinha pro meu inventário, mas eu quero pegar de um jeito diferente. Tem umas caixas novas aqui no Keydrop que custam baratinho, ó, tipo 2 dólares e 50, 5 dólares, 0.75 cents de dólar, vou clicar nela, o meu objetivo seria pegar com algumas skins bem baratas, tipo bem baratas mesmo, essa Scout, tá ligado? Fazer tipo um upgrade com chance bem baixa e tentar pegar Scout, mano, acho que seria muito irado, eu vou abrir essa caixinha aqui algumas vezes, sei lá, umas 20 skins pelo menos dela, eu preciso pra fazer uns upgrades. E ó, deu bom, mano, já dá pra pegar esse Mi 4x4 aqui e de uma vez só com ela tentar um upgrade, daria aí 10% de chance. Quero tentar upgrades assim, tipo 10%, 15% de chance, nada muito fácil, tá ligado? Nada muito fácil, quero um upgrade difícil porque daí fica mais emocionante. Galera, então vamos começar, mano, vamos começar tipo assim, um pouco na zoeira, tá ligado? Vou botar aqui a Scout Factory New que eu quero e 1% de chance, velho, é muito difícil cair em 1%. E agora vamos tentar 5%, coloquei um pouquinho de balance, 2 dólares, 2 skinzinhas, 5%. Se eu ver que 5% é muito difícil, eu tento 10%. É, 5% é difícil, mano. Vamos lá, galera, 10% de chance, mano, já não deu com 1, não deu com 5. Não! Mano, para do lado, velho, eu não tô acreditando nisso, mano. Na moral, velho, na moral, 15% de chance, mano. Cara, quase caiu, velho, eu não tô acreditando, mano. Eu vou deixar do lado esquerdo aqui, 15% de chance, passou. Como quem não quer nada, eu vou tentar de novo 1% de chance e aí eu vou tentar 1 de 10, mano. Pode ser, ah, não tá dando não, velho, na moral. Putz, olha onde parou, velho. Vamos lá, aquela M4, mano, eu cantei, eu cantei que eu ia conseguir fazer um upgrade dela pela Scout. Será que vai, mano? Que vaca, velho! E aí, galera, mano, eu falei que a M4... Não, na moral, coloca o replay aí, senhor. E ó, deu bom, mano, já dá pra pegar esse M4x4 aqui, de uma vez, só com ela, tentar um upgrade. Daria aí 10% de chance. Chegamos a Scout com 10% de chance, saindo de lucro. Apesar de eu ter gastado algumas skinzinhas aí, né, eram skinzinhas bem baratas. E eu acho que eu saí com pouco lucro, mas o importante é, vamos tirar essa Scout aqui do nosso inventário, velho. Tipo assim, eu já peguei muita coisa top aqui no Keydrop, né, nem chega perto dessa Alpe The Prince, que eu já peguei aqui de 3.500 dólares, que depois eu vendi. É só uma Scoutzinha, né, mas é uma skin bonita, galera, é uma skin bonita, porra, tô feliz. Antes de eu pegar a Scoutzinha, deixa eu mostrar pra vocês esse evento que tá rolando aqui no Keydrop também. Eu tô com só 250 máscaras, senão eu abriria uma skinzinha dessa de graça aqui, mas dá pra você disputar batalhas aqui com esses pontos do evento. Dá pra você vir aqui na fábrica, ó, vou fabricar uma skin pra vocês verem como é que é. Pega os pontinhos que eu ganhei ali, abrindo essas caixinhas de agora e fabrico uma skin de 20 centos, ó, 20 centos. Podia ter vindo uma menorzinha. De qualquer forma, galera, pra colar aqui no Keydrop, tem o link na descrição. Vocês podem usar meu código LUNIN aí pra garantir o 5% de bônus. Vocês podem depositar aí com qualquer método que vocês preferirem, seja skins, CSU, X, boleto, cartão de crédito, Paypal, tem as criptomoedas aí também, tem várias formas de depósito. Eu vou pedir aqui a minha Scoutzinha pro meu inventário, quando chegar eu mostro pra vocês. Aí, beleza, galera, tô aqui já no CSzinho, chegou aqui já a minha nova Scout bonita, mano. Eu vou equipar ela aqui com a minha luva, vamos ver se fica bom. Tô aqui já dentro do CS, luvinha perfeita, faquinha insana, a USP que eu peguei esses dias aí pro meu kitzinho CT. E vamos ver se a Scout combina, principalmente com a faca e com a luva, vai. 3, 2, 1, tá aqui a Scoutzinha. Caraca, mano, perfeito, velho, perfeito. O azul do tubarão, o azul da luva, o azul da faca, tudo ficou combinando, hein, mano. Top demais, galera. Mais uma skinzinha aqui pro meu inventário. Tem umas que eu não quero pegar, tipo, cheio de adesivos e tal, que é o caso da Scout, da USP. Porque eu não gosto muito dessas skins com adesivo pelo motivo da valorização. Elas não valorizam tão bem quanto uma caramba de blue jam, quanto uma skin bem desejada com adesivos, né. Tipo, uma K com quatro titans. Então é isso, tô feliz, mano. Queria esse Scoutzinha pro meu inventário. Mais uma skin aí que eu peguei no keydrop, deu tudo certo. E a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal, galera. Falou!